Olá meus amigos aqui quem fala é o Luiz para Betão Designer estamos mais uma vez aí para uma vídeo-aula dessa feita aí nós estamos trazendo uma vídeo-aula de CorelDRAW como trabalhar no CorelDRAW e vamos ensinar como fazer um banner um banner aí esse banner aqui é para uma dedicação aí para o dia dos namorados para namorada para aniversário enfim é um banner para todas as horas né para homenagear aí a esposa o esposo o namorado o namorado enfim então nós vamos fazer esse banner aqui é um banner para internet ou para ser impresso enfim isso a critério de quem vai fazer o banner né ou fazer um cartão enfim então nós vamos trabalhar com com a ferramenta malha ferramenta de preenchimento de malha que é essa aqui ó essa de baixo aqui e vamos trabalhar muito com com a ferramenta seleção também essa aqui também debaixo aqui e vamos trabalhar também com com essa aqui que é o sombramento e a outra aqui de formas 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 básicas então essas essas ferramentas nós vamos trabalhar para fazer esse banner então vamos lá vamos vamos vir aqui em arquivo e vamos colher novo uma nova página né e vamos vamos dar ok e vai abrir uma uma página A4 é aqui aqui ó A4 lá abre uma página A4 e vamos aqui então vamos que vamos virar vamos virar aqui vamos colocar a paisagem e vamos dar dois cliques aqui ó que bem na borda da da página vou pegar aqui assim vou vou dar dois cliques aqui ó e vão pegar o F4 ó e vou deletar vou deletar esse fio aí ele tá só para aproximar então vou dar dois cliques aqui ó na página e vai abrir essa janela aqui ó o tamanho da da página né então nós vamos escolher aqui já que vamos fazer já que vamos fazer um banner para internet vamos colocar pixels pixels e vamos tirar aqui o default do do corel que quando nós instalamos o corel ele vem com com essa resolução aqui de renderização de 300 dpi é então quando quisermos fazer então um banner para a internet é melhor o melhor é é fazer essas resoluções resoluções aqui né que vou explicar em outra hora explicar em outra hora o porquê disso aqui então aqui a gente vem pixels e coloca 72 dpi né e aquele aqui em cima já troca ó pixel ó a unidade aqui da de medida de milímetros para pixels então nós vamos aqui vamos colocar em 600 dpi 600 dpi colocar 600 por 400 dpi é vamos opa vamos dar um ESC ESC vamos pegar isso aqui primeiro aqui a ferramenta retângulo né vamos pegar aqui vamos largar aqui e vamos aqui então abrir né já tá aberto ali o cadeadinho deixa o cadeado aberto vamos colocar 600 por 400 dpi então se nosso banner será aí 600 por 400 dpi se quisermos saber o quanto e medindo em milímetro então a gente vai lá e troca né mas por enquanto nós vamos fazer um banner para internet então 600 por 400 dpi então vamos deixar aqui quietinho nosso nosso retângulo e vamos já que virem em é a ferramenta formas básica e vamos pegar aqui formas básica abriu abriu ali e vemos aqui ó formas perfeitas feitas vamos dar um clique aqui vamos pegar já o coração ali e vamos colocar o coração aqui mais ou menos nesse nessa altura aqui e nessas dimensões então nós vamos aproximar aqui f2 e vamos colocar aí e vamos aproximar então já vamos pintar e vamos tirar o contorno a gente vem aqui com o mouse o mouse da direita a gente tira o contorno e vamos aqui já colocar a nossa malha né é de clicando aqui ou clicando simplesmente a tecla m no teclado ó com o coração já selecionado tecla m ele já nos dá então a a a nossa já põe a nossa malha ali vamos fazer mais umas malha vamos clicar aqui ó e já já deu uma já deu uma pintura lá vamos fazer isso aí vamos clicando e vamos colocando a malha e dá para colocar dá para dá para dá para clicar dentro também né para fazer a malha ó e vamos fazer mais um aqui e aí já é o suficiente vamos tirar essa daqui ó vamos tirar essa daqui aqui dá para ajeitar ó dá para ajeitar aí ó eu não vou fazer muito não vou me demorar para mim não demorar para fazer perfeitinho mas pode fazer é perfeito fazer aí ó ó a gente vem aqui e coloca mais uma malha aqui enfim ele de repente não vai sair igual ao que eu apresentei ali no início do vídeo então a gente vem aqui seleciona e vamos colocar aqui amarelo né e vamos colocando aqui aqui um laranja aqui aqui um aqui um verde vou deixar o vermelho aí vamos pegar aqui um laranjinho um laranja enfim talvez colocar aqui um branco acho que já tá branco não que branco amarelo amarelo né e aqui nessas bordas a gente vai dar um tom mais escurecido então a gente vem aqui lembrando que o x4 ele tem que abrir ele não a gente não consegue entrar por aqui ó aqui abaixo aqui ó para fazer isso ó isso que eu vou fazer agora ó então a gente a gente coloca para modelo e escolhe aqui um tom mais escurecido do que aqui ó já apareceu aqui tomar escurecido então dá ok e vai e simplesmente pega dá um control r contra o r contra o r contra o r contra o r no teclado né contra o r onde o c contraste o conto o ctrl 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 mais r quanto ponto dentre ctrl htrl ctrl é ó ponto contra o Z pra voltar contra o boto control r contra o r o tchau lado diz que eu já Vamos colocar aqui o vermelho ali, vou fazer mais um, vamos colocar o vermelho ali, para ele não entrar muito, né? Bom, enfim, tá bom, mais ou menos assim, só para fazer aula. E, então, lembrando que o X4, ele não dá essa opção para a gente selecionar aqui e entrar aqui, ó, na cor, aqui abaixo, aqui, né? Aqui abaixo, aqui. Então, para isso, a gente vem aqui em janela, paletina, janela, aliás, janela, janela de encaixe e cor, escolhi aqui, ó. Então, janela, janela de encaixe e cor, aí vai abrir, então, o editor aqui, por aqui que a gente vai conseguir, ó. Vai conseguir, então, vamos dar um exemplo aqui, vamos colocar o vermelho ali, ó, só vai e preenchimento. Onde é que está a amarela, só para dar uma ideia aqui melhor, ó. Então, no X4, só, o cor é o X4, a gente só pode entrar por aí. Aqui, janela, é janela de encaixe e cor aqui para fazer a cor ali, né, para trabalhar, trabalhar, então, na ferramenta de malha. Então, nós vamos desligar isso aqui. Então, está aí o nosso, o nosso coração, feito, então, o nosso coração aí. Então, nós vamos, então, trabalhar agora no fundo, no fundo. Então, nós nos encontramos aí numa outra aula, né, porque o nosso tempo aqui está, é pouco para fazer, fazer, para fazer tudo, né, numa aula só. Então, nós nos encontramos aí numa outra aula, na segunda aula, aqui quem falou é o Luiz, para o Betão Design. Então, até a próxima, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.